Oficiais da Força Nacional de Segurança Pública chegaram neste final de semana à Santa Catarina. Eles vão atuar para garantir a ordem e reprimir ataques que acontecem no Estado desde o fim de setembro. O avião pousou na base aérea de Florianópolis na madrugada de sábado. São mais de 30 homens que vão atuar no Estado por um período mínimo de 30 dias. Os oficiais vão ajudar a combater a terceira onda de ataques em Santa Catarina, que começou no dia 26 de setembro. Eles também vão reforçar as equipes de policiais federal e rodoviária federal no Estado. Também no sábado, 20 detentos foram transferidos de várias unidades prisionais do Estado para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Segundo o balanço da Polícia Militar, já foram registrados mais de 90 atentados em 29 cidades. Mais de 50 pessoas já foram presas. E numa reunião que acabou no fim da tarde em Florianópolis, com representantes das Polícias Rodoviária Federal, Civil, Federal, Militar, Receita Federal e o Comandante da Força Nacional, ficou decidido que vão ser montadas 10 barreiras fixas pelo Estado a partir de hoje. Além dessas, desde quarta-feira estão sendo montadas barreiras móveis nas rodovias de Santa Catarina.